Música Senhor, no início de mais uma etapa de nossas atividades nesta casa, a reunião de elementos que nos favoreçam os passos de modo mais equilibrado, mais positivo, nós nos colocamos em prece com que agradecemos por este desejo, ao tempo em que, como necessitados do arrimo e do fortalecimento, da claridade íntima e do discernimento, pedindo que nos abençoe, nos fortifique interiormente, a fim de que possamos utilizar de modo adequado este período que nos é aberto, recolhendo aquilo que efetivamente necessitamos. Pedimos nesta hora por quantos aqui aportam nas esferas do plano espiritual, buscando também aprender, como pedimos por aqueles que, de modo paciente, perseverante, sempre solícitos, se disposicionam no sentido de nos auxiliarem na grande proposta. Suplicamos ainda por quantos aqui não puderam estar conosco e pedimos que a reunião tenha um transcurso em paz, nos fundamentos do entendimento e da fraternidade, e que possamos atingir o instante de interrompê-la com alegria, com júbilo em nossos espíritos, que assim seja. Nós vamos fazer a leitura do versículo 6 em diante. E diz-se Deus, haja uma expansão no meio das águas e haja separação entre águas e águas. E fez Deus a expansão e fez separação entre as águas que estavam debaixo da expansão e as águas que estavam sobre a expansão e assim foi. E chamou Deus a expansão céu e foi a tarde, a manhã, o dia segundo. E diz-se Deus a juntem-se as águas debaixo dos céus num lugar e apareça a porção seca e assim foi. E chamou Deus a porção seca terra e ao ajuntamento das águas chamou mares. E viu Deus que era bom. E disse-se Deus, produz a terra erva verde, erva que dê semente, árvore frutífera que dê fruto segundo a sua espécie, cuja semente esteja nela sobre a terra e assim foi. E a terra produziu erva, erva dando semente conforme a sua espécie, e a árvore frutífera cuja semente esteja nela conforme a sua espécie. E viu Deus que era bom. E foi a tarde, a manhã, o dia terceiro. Interessante ter assim conta que o ordem praticamente foi estruturado pelo que nós depreendemos aqui. Há distância de uma abrangência universal, porque os fatos vão sendo revelados lento e gradativamente. e nós temos que pesquisar o livro dos espíritos com mais afinco, com mais discernimento, porque nós ainda somos aqueles alunos que quando estamos iniciando o mecanismo da aprendizagem, quando alguém faz um esboço, se nós, por exemplo, na figura que nós estamos trazendo para a nossa análise, não conhecêssemos o que é o cavalo, e alguém tentasse mostrar num esboço totalmente mental como é que ele seria, nós íamos ficar tateando, tateando na vida íntima para descobrir como é que ele seria. Diferente quando nos mostra uma foto desse. Então, quando se fala numa foto, nós falamos de uma capacidade de visualização nítida, clara, que nos projeta alguma coisa lá. Tanto que muita gente acha que para ter a fé raciocinada, tem que ter que ter a fé raciocinada e confiar mesmo, tem que ter espírito. E ele não vai ver. Porque além de um processo de abertura dos cinco sentidos perceptivos, que são as janelas interativas nossas com o meio, pelos sentidos nossos, não apenas recolhemos sensações de fora para dentro, como manifestamos por eles as nossas intuções de dentro para fora. Então, existem canais sutis que penetram o campo mental para além das linhas tradicionais dos sentidos de que somos possuidores. de que somos possuidores. Deu para entender? O nosso trabalho se dá assim. O plano exterior, o auxiliar no campo de idade, como recurso, ele não pode ser 100% eficiente, porque senão nós ficamos que nem crianças que não têm estrutura de raciocínio para deduzir. E na medida que nós entramos no plano, ou no plano dedutivo, com claridade, com inteligência, com capacidade de equacionamento, a aprendizagem é muito mais autêntica. Por que que ela é mais autêntica? Porque nós estamos trabalhando com as faixas que nós trazemos em potencial das hostes superiores quando emergimos no plano da evolução para a concentração do nosso campo interior. Então, é preciso ter em conta que quando a espiritualidade vai soltando lento e gradativamente os informes, é para que nós não sejamos autômatos nas linhas amplas do universo. Tem muito espírito aqui em ser autômatos. querem obras com regras. Você chega em casa e entra com o pé tal, assim, assim, abre o estiquinho à porta, não fecha com força, fecha assim, abre a janela assim, e liga a televisão assim, tem um volume que é marcado pela nossa sensação íntima, sensibilidade, assim que a gente quer. Esses são os religiosamente compreendidos como fanáticos. Ou então os espíritas pseudo-sábios. acham que conhecem, mas não conhecem nada. Ainda mais em espírito que eu faço muito nos meus comentários, eu faço muitas referências sobre isso. Nós somos acentuadamente resistentes a regras. chegar aqui e encontrar assim, sabe que vem a reunião, vai ser 8h15, um punhado de gente vai, pode não falar, até porque eu não cair que vocês têm com a gente. Mas no fundo, tá tosse, porque é isso, eu tô levantando tão cedo, mais 15h na madrugada, vai ser uma confusão. Se colocar 15h pra frente, vai ser a mesma coisa. Pois é, eu tenho um compromisso, 11h, assim, daqui 15h pra 11h, 10h e meia, que vira uma balbúrga. Então é preciso que a gente tenha essa noção pra facilitar a convivência. A gente vai aprendendo até no decorrer do tempo que esta ordem de coisas define naturalmente um plano facilitador do intercâmbio entre nós. Mas nós queríamos dizer o seguinte, podemos depender, quando eu dei essa volta toda no sentido, em que a Terra, de algum modo, já foi estruturada para oferecer campo de habitabilidade aos seres. Porque esse envolvimento, como nós comentamos na última reunião, com as gotas d'água, com a estrutura molecular do hidrogênio com oxigênio em doses, efetivamente, capazes de formar uma quantidade enorme de águas, então nós vamos observar que isso foi importante. Agora, o que nós temos, no item 11, que se propõe, que diz, se Deus produz a Terra, é a Terra verde, nós vamos ter que falar com as crisadas perispiríticas. A gente não pode falar assim, porque perispirítica, a própria raiz pérez define em torno de, não é isso? Envolvendo o Espírito. E há uma diferença entre a veste que nós recolhemos por misericórdia que é a veste da misericórdia, o próprio corpo físico, nem sempre reflete o nosso perispírito. Até que um dia nós possamos estar dotados de uma efetiva veste radiada dentro da fora. Porque, no fundo, o corpo físico reflete o perispírito, em tese. É isso mesmo? Dá tempo para entender? Mas, antes de que ele possa refletir eficientemente o que tem dentro, os Espíritos têm que nos vestir. Até para melhorar a aparência das coisas. Tem gente que, se fosse refletir o perispírito, ele seria, talvez, alguma coisa até abominável. mas, aqui o que acontece? Já existe uma crisada perispirítica. O nome não é adequado porque não é formado ainda de dentro para fora. Ele é irradiado numa pulsão. É como se houvesse, já na intimidade psíquica da individualidade que vai evoluir, o instinto de sobrevivência, isso é o instinto de reprodução, e a crisálida de expressão do campo da forma. Agora, não é perispírito porque ele não se abre. É como se cada um de nós, lá nos primeiros movimentos da expressão materializada da nossa, nós tivéssemos um balão, é a imagem que eu acho mais nítida, nós tivéssemos um balão, esse que os meninos, não se chama essas bolas? É um balãozinho, de criança, de banqueda, mas não inflado. Esse é o que é o espírito nosso. Com o desenvolvimento das encarnações e a elaboração do campo mental que vai se tornando cada vez mais evidente, aí ele infla o balão. Vai sendo lento e gradativamente. Tem momentos que esse balão perde a sua forma, no caso das buscas ovoidais, que a criatura entra nas condições do chamado monoideísmo. Então, ele perde esse componente que infla o balão, que é o ar. E quando ele vai ficando mais sutil? Pode, porque são dois valores que pesam nesta redução desse espírito. que é uma acomodação nossa, acomodação não é o termo correto, mas no nosso ajuste ao campo ovoidão, que pode ser por evolução ou pode ser por irresponsabilidade no campo moral. São dois aspectos. A mesma coisa da reencarnação. Reencarna por missão ou reencarna por expiação. pede-se o corpo por indiferença, por desleixo ou pede-se o corpo por evolução. Agora, quando é que é que o pé espírito vai desaparecer? Segundo a questão 186, a gente nota que ele sempre tem uma forma a expressar. Porque até hoje a ciência não sabe onde está a molécula como componente figurado segundo o livro dos espíritos. Porque não sabemos qualquer partícula menor. Porque não vamos com a ciência, não. Porque quando a ciência acaba, o espírito continua. Então a ciência pode parar no átomo, pode parar no quark. Mas eu vou mais longe, tem algo mais. Então a molécula é elementar. Se achar que a molécula é composição, pode caminhar para uma condição mais pura do elemento, da série química, então a gente já está lá atrás. lá atrás. Então o que ocorre? O perispírito vai permanecendo até que efetivamente ele possa se derrugar a um outro corpo. Mas pela questão 186, como eu falei, não sei se está com o espírito, está certo. Nós não sabemos praticamente se um espírito puro possui ou não o perispírito. Os entendidos de uma doutrina espírita, entre aspas, os sábios, ah, não tem mais perispírito. Eu vou devagar. Porque nós estamos aprendendo agora isso. Porque pelo que fala 186, diz assim, haverá mundos onde o espírito deixando de revestir corpos materiais só tenha por envoltório o perispírito, há, e mesmo esse envoltório se torna tão etéreo que para vós é como não existisse. Então é um processo não inexistente, mas de existir com uma sutilidade para além de nossa capacidade de visualização. E eles acrescentam, esse é o estado dos espíritos puros. porque eu não falo mais que espírito puros não tem pelo espírito, não, não. A não ser que eu tenha que contrariar o livro dos espíritos. Eu prefiro ficar no livro dos espíritos até que algo mais efetivo defini que ele quis dizer de maneira diferente. Não sei se vocês perceberam. É uma questão de lógica nessa lógica. Como é que a gente vai imaginar que não existe nada? Então, pode ser que exista e que possa ser desativado e ativado. eu tenho guarda-chuva? Tenho. Mas está coelho aí? Não. Está guardadinho. É o chover, eu uso. Se a vida é de relação, tem que identificar alguma coisa, né? Exatamente. Então, tem o corpo ovoidal, esse é o corpo mental, né? Que o André Luiz conjuga como sendo o corpo dos ovários. Eu prefiro trabalhar com esse corpo ovoidal aqui nesse momento do estudo da evolução. Por quê? Porque é a partir do ovoide que nós vamos chegar efetivamente ao perispírito. Então, eu tenho o ovoide base, fundamento, como eu tenho o ovoide fim. Vamos chegar lá. Saímos dele e voltamos para ele. Porque ele tem que ser. Porque ele é um... Nós o entendemos como sendo o corpo síntese. isso não tem na... Isso é a terminologia de nossa dedução. Então, o perispírito seria corpo analítico. O corpo que representa a decomposição do corpo mental. Quando é por rebeldia, o ovoide já me perguntaram e eu já ouvi duas opiniões. que o ovoide pode chegar... Quando o espírito não quer mesmo ele se rebela, ele pode desativar. O senhor concebe isso. Ou se o senhor não concebe isso, como que o ovoide por rebeldia, que já não tem mais... não é mais uma mente autoreflexiva, como é que ele começa de novo a caminhada? O que que induz ele a recomeçar? Eu falo isso que eu estou comentando agora, que eu falo no singular, eu. Porque eu não quero que vocês emburam isso como sendo uma conclusão doutrinária, homologada pela universalidade dos espíritos. Eu falo porque corpo mental já é muitos furos além do início. Ele já fala em mente. Eu sei que a mente é atributo do espírito. Ela pode estar encasulada, não manifesta. Mas pelo que diz os entendidos nós temos o dopletérico, o corpo físico, o dopletérico, o corpo espírita, o psicosoma, temos o corpo mental, divide esse corpo mental, esse inferior e outras expressões. Temos o corpo causal e temos corpos búnticos e outras expressões que existem por aí. E isso o que é? No fundo, um corpo só. Entendeu? Com base nas mesmas linhas modificando o que? Modificando a composição pela sutilidade maior ou menor. Se a minha mente começa a emitir raios na faixa de ondas curtas, é óbvio que o meu perispírito vai representar uma montanha impedindo a faixa da onda, se é que eu puder dizer assim, uma onda em linha reta, né? Então, tem que sutilizar senão ela não circula. E ela, antes de ser projetada, ela circula em mim mesmo? Porque a ciência não dá notícia disso, não, mas ela faz um trabalho em torno do fuco emissor e se projeta. Tanto que mandar um homem na lua, ele não sai em linha reta daqui, podia fazer o cálculo da matemática e joga aqui e chega. Não é assim não, ele sai em volta da terra e vai, e vai, mostrando que a espiralóide é base fundamental da evolução e do movimento no universo. Nossa, nesse caso da pergunta dele aí, onde o espírito está incapaz ainda de emitir essas emanações mensais, ele não receberia por enxertia? Mas eu estou dizendo isso, nós recebemos a vértice de fora para dentro e depois vamos elaborá-la de dentro para fora para o foguete. Então o senhor não concebe a desativação do espírito por rebeldia? Jamais. Um dia que o espírito desativar, isso é uma camuflagem, desativar significa eliminá-lo. Isso não existe. Não existe. Senhor Mário, até porque, se a gente fosse pensar, tudo precisa de uma, os viajores do espaço, que são os grandes que ajudam o cosmos, eles precisam de uma camada protetora, porque dependendo aonde eles estão circulando, vai ter várias dimensões de radiações. Exatamente. Por exemplo, se nós tivéssemos, vamos dizer, escargos dos corpos, nós não podíamos nos deslocar. eu posso me deslocar agora, num átimo, para uma galáxia a alguns milhões ou bilhões de anos de distância daqui. Desloca o pensamento, ele é, vamos dizer, não tem barreiras. E a expressão dele, e o alcance dele é imaginável e momentâneo. agora, se eu tiver sujeito aos meus corpos, como é que eu vou melhor como você? Nós já temos de vez em quando falando, nós temos que ter essa visão, gente, não é uma visão mística, não, mas uma visão com o pé no chão. Essa grande também pode ver. Ah, porque quando a parras ter é mais próxima à nossa, não sei se já mudou, porque cada dia descobre uma, né? Então, tem alfa de centauri, 4.5, 4.5 anos luz daqui lá. Se a NASA pegasse o tê-lhe mais sofisticado na conquista espacial e resolvesse mandar alguém para o alfa de centauri, com a tecnologia de agora, sabe quanto tempo ia gastar? 160 mil anos para ele chegar lá. 160 mil anos, com a técnica que a gente gosta. Então, é impossível, dentro dessa linha que nós estamos observando, uma viagem interplanetária ou inter-estelar. vamos dizer assim, interplanetária sim, mas inter-estelar seria difícil. Então, vamos voltar para aqui agora, para poder essa volta, para saber o que está acontecendo nesse versículo 11, que nós vamos ter que repetir para os que estão chegando conosco e gravando ou relembrando para os antigos. E diz-se Deus, produz a terra erva verde, erva que dê semente, ave frutífera que dê frutos, segundo a sua espécie, cuja semente esteja nela sobre a terra. O que nós observamos é que a heterogeneidade no contexto universal é uma necessidade. Para que haja bactérias e vírus e células albuminóides ou alguma coisa inferior aqui no orto, tem que ter espírito altamente avançado. E se parar a criação que vai redundar numa imersão da unidade espiritual para poder ser um vírus, uma bactéria, a evolução para. Então, nós não podemos pensar se Deus para de criar, não, porque o dia que ele parar coagula o universo. Porque quem está lidando com a bactéria que está cuidando do corpo, para. Para. E quem está cuidando da gente, para. E quem está cuidando daquê que está cuidando da gente, para também, porque acessou a cadeia. Então, eu preciso que a gente tenha essa visão. Então, Deus cria sempre. Porque para poder manter a criação. Por isso que o universo é infinito. Por isso que a eternidade é um fato. Então, na realidade, vamos simplificar a nossa reunião, porque ela está muito sofisticada, muito cheia de coisa, mas ele tem caixa voltinha para vocês entenderem. Inclusive, tem uns amigos espirituais também querendo acompanhar que tem determinadas informações que aí nós não temos. Então, o que que eu digo que isso? Produz a terra, a erva verde, e a terra tem de semente. Então, nós temos duas coisas. Primeiro, a erva verde que é o ponto básico da organização dos seres. Então, o que que é isso? Nós teremos que analisar o seguinte. Segundo nós aprendemos no livro Consolador, Todas as formas do planeta aqui foram selecionadas e aprovadas por Jesus. Está no livro Consolador. É óbvio que a primeira manifestação física eu não digo nas linhas que mantém a estrutura geológica do ordem do campo mineral. Mas, quando fala produz a terra, a erva verde, o que que eu tenho? Eu tenho uma proposta que já envolve a criação de formas fundamentadas ou tendo como ponto de referência a matéria orgânica. Vocês se lembram que nós falamos do ectoplasma nas reuniões passadas. O ectoplasma, ele é resultante, ele é resultante de uma atividade química com determinados elementos que compõem essa, esse material aqui que é interessante, importante, necessário ao ser na organização do serocitamento. nós temos muitos seres, nós temos muitas expressões químicas que não entendem o protoplasma. Desculpa, ele é, não vou falar nada que eu escrevi errado. É protoplasma. Eu escrevi, eu estou achando caminho ali. É, eu escrevi certo. Protoplasma, não é? Então, esse material é de feio e dos gravadores. Não é ectoplasma. é protoplasma. Porque eu estou misturando a minha humanidade. Então, o protoplasma, ele tem um quimismo que representa o que efetivamente nós precisamos ainda. Precisamos ainda. Então, vamos analisar. Foi preciso organizar essa matéria, esse elemento plasticizante, como diz o Emmanuel, esse, vamos dizer, esse material muito especial que envolvia toda a nossa Terra. Inclusive, o leito dos oceanos. Então, nós costumamos tirar essas seguintes conclusões. Se ele tem uma expressão magnética de vitalização, porque o fluido vital envolve esse protoplasma, o fluido vital não é o ser. o ser pode ser assemeado aqui, o ser, o princípio inteligente. Aqui, são esses elementos que eu coloquei aqui agora. Eu podia falar que é o primeiro banho de carne que a Terra recebeu, né? Primeiro banho de carne que a Terra recebeu. E o Emmanuel não complementa para nós assim. E essas unidades específicas, aqui está a Terra só de mineral. Os espíritas acham, por às vezes não ter tido oportunidade de um estudo aprofundar, que os minerais, os princípios espirituais dos minerais saem daqui e começaram a tomar conta das propostas dos êmeros, ou o que é hoje o gênero, dos rêmeros que realmente expressam necessidade de vitalização ou de matéria e matéria e matéria. Mas não é assim. Porque esse material está inerente ao saco físico. Aqui do ósseo, e que não vai desaparecer para que surja, como você falou, tudinho, vegetal, para que desapareça vegetal e surja o animal. É tudo envolvido porque há uma linha e interativa. Se eu tivesse desaparecido o reino mineral, eu não seria. Como é que eu ia sobreviver se eu não tenho ferro no meu organismo? Ou se eu não tenho caos com a formação dos óxidos? Isso é que era? Então, tem que ver a minha cabeça. Só que se eu tiver determinadas células no fígado, no baço, no êxodo, no samba nervoso, no sangue, o que vai acontecer? Essas células estão na linha evolucional inerente a elas e que estão passando pelo meu organismo que é o meu mundo para eles. Então, o meu corpo passa a ser o orbital do sistema tal. Então, Jesus é o sol do nosso sistema. Ele faz a sua luz do mundo. Ele é o sol. Nós somos os planetas, asteroides, satélites, o centro em volta dele. Já me dá? Então, nós temos elementos que compõem a nossa estrutura. tem que analisar com essa aula. Porque tem muitos ainda que acham que disse Deus haja luz em outra luz. Ou a luz veio no paixão de segundo. Porteguando todo o mecanismo organizacional e criativo do universo. Então, temos assim, um laptop. Não é isso? Triste ou instaure-se para o laptop que tem um casulo ferruginoso. Uma operação de ferro. Não é isso? Então, cai tudo com a carapaça ferruginona. Não é assim? Ele é adaptado no meio ambiente, vai tendo uma secreção do pulso vibracional dele. esse pulso vibracional. Estou pensando com você se isso é correto, sem criar fantasia. Esse pulso vibracional dessa unidade espiritual que se expressa na sua frisada pela espiritica ou do corpo mental, não importa qual que é, para nós, você vai pegar a ideia. Está pulsando. Então, vocês acham que deve ter uma relação vibracional e que o pulsar desse elemento que está em evolução com o pulsar automático do átomo de ferro, sabe que tem? Tem uma linha de comodibilidade. Ele tem? Tanto que ele fez assim na área do cálcio não deu certo. Pulsou com outro elemento no ambiente dele não deu certo. Ele só pegou o ferro. vocês estão me entrando. Nós temos que ter essa visão de sabedoria, é inteligência suprema, a causa primária, as traduções. Ele fala isso em bons discursos. Queria ter que falar isso pensando e compreendendo e pontuando a grandeza e a majestade dele semisticismo. Isso é coisa de religioso. O Espírito não fazia. Ele não faz. Nós temos que ter essa visão. Por que que determinados elementos agem e reagem em uma determinada substância e não agem e reagem sobre outras? Então, tudo é feito de maneira muito sábia. Então, nós comentamos na reunião passada. Pegamos um, por exemplo, um artrópode e nós temos ali um componente que determina uma estrutura dos fundamentos exoesqueletos, o esqueleto por fora. Certo? E apresenta componentes. Ele não precisa de um ferro no sangue dele. Basta uma partícula ou um átomo de cópia que forma uma linha que consegue alimentar. Então, no leptopo ele precisa de que partícula? De ferro. E depois perde. Para ter o que lá no artrópode? O cópia. Para depois nos reis na organização sanguínea ter o que? Eu, claro. Vocês estão lutando, vai ouvindo a operação. Então, temos vibrações mentais em linha associativa com as naturais expressões reinantes em nosso campo de ação e em nosso mundo. Eu pergunto e dei uma ideia para vocês. Cada um de vocês pesquise. Então, quando fala assim que quando a gente morre o nosso corpo vai servir de alimento para outras coisas na Terra. então cada atração por exemplo do ferro vai ser atraído para cada componente? É isso? Porque a gente fala que vai alimentar mas a gente não sabe como, né? Agora o senhor falando aí então pela vibração cada qual ele vai na direção de cada coisa que precisa daquele alimento. Porque os elementos que compõem os nossos corpos não são os princípios espirituais que estão navegando neles. não, vamos falar navegando, né? Estou de carona nesses elementos. Todos os elementos matéria que a matéria tem evolução relativa ela vai e volta ao ponto. Como é que ela vai e volta? Ela pode dar por exemplo vamos falar do cálcio ou do ferro que nós estamos trazendo esses dois elementos aqui. Vamos dizer que o cálcio está rodando o meu organismo aqui. Está encrustado alguma área do meu organismo. A desencarnação. esse organismo vai lá para o seu processo historítico vai decompor-se. Aquela partícula de ferro de cálcio compor-se de cálcio como nós falamos ela se desprende e se prende lá numa naquela área daquele terreno. Aí a criatura quando quer sepultura alguém familiar plantou lá umas florzinhas e a pouco aquele cálcio pode estar continuando com uma raizinha naquela flor. Não pode? Involuiu. Involuviu Está evoluindo. Porque evolução não é linha reta. Vai lá e volta cá, vai lá e volta cá. Entendeu? Então ele estava circulando o corpo de um homem passou a dar uma flor. Deu uma ideia? Não, é maravilha mesmo. Tem que pensar isso. Aí a viúva chega lá aí eu saio fora. eu coloquei como exemplo. Mas nunca chegou lá e cortou a margaridazinha. Deixa eu ver lá, vai lá para cá. Chega lá na geladeira põe um copo com água assim e tem a florzinha e vai lá lá para sepultura dele. E o cálcio que estava no copo da água. Aí a flor vai entra em decomposição ela vai deixar lá em solzinhos e tal ela se decompõe e solta não pode soltar supongo que soltou o cálciozinho que estava no marido foi para a planta foi para a água ela pergunta que pena se eu jogar isso aqui para jogar no tenterinho de couro de couro a couro está pegando o mesmo caos ela está indo fazer um couro gostoso e a chuva também vai levando né Sonora vai lavando e levando o componente Sonora é a última desse princípio que o senhor trouxe aí de pulsão entre o elemento psíquico e o elemento ferrudinoso como uma linha de sintonia a gente pode traçar um paralelo entre as antipatias e simpatias naturais seguramente pois é mas segurar aí é que está o problema porque se a gente for pensar assim a gente não mecaniza muita evolução psíquica não quer material tudo bem mas quanto mais inferior ao processo mais mecanismo existe mais natural ao processo então nós estamos na radeira demais mais automática mais automática nós estamos muito difícil então quando você fala de atração no mineral você pode falar só de atração ou de repulsão também é repulsão também a antipatia é repulsão no mecanismo porque a antipatia e a simpatia estão vinculados nós começamos a criar isso e a engariar para a formalização do campo na área moral da vibração interativa de amor isso nós aprendemos no mineral mas isso é muito início isso é muito início com nada é por isso que nós somos chamados a amar os aros inimigos para isso que lei de evolução a nunca porque acontece que nós temos uma fertilização dos componentes aqui desse lado aqui está um elemento o elemento B aqui está o outro elemento que está o elemento A então há uma linha de antipatia aqui agora tem acervos aqui que estão esquecidos e é aqui que não estão utilizados e que no mecanismo do amor você pode perfeitamente utilizar esse com esse quebrar a resistência então vamos dizer que está sobrando aqui um átomo de um determinado componente aí você pode desentrumar isso pela capacidade de compreender aí é o que subiu e o que desceu sem dúvida então tudo depende de um processo de inteligência organizacional aqui nós temos que aprender muito estudar e ver o que que tem nessa criatura que usa antipatiza não deu pra entender não? não deu eu achei meio macabro isso aí esse processo é porque atrás disso aqui sabe o que está acontecendo nessa antipatia é que você lá atrás você tinha uma relação aqui e que essa criatura daqui você está aqui essa criatura daqui era uma perfeição um carinho muito especial mas ela soltou em determinado momento de uma linha interativa um caractere que julgou todos os capazes pode esperar que eu estarei a tal hora tal dia e você foi esperando não quero não sei quanto e aquilo tende em vista as ressonâncias não foi do fato puramente da não ter chegado não havia uma ressonância de tudo aquilo que decorreu da não chegada dela então você no seu lance de acentuado mecanismo egocêntrico de incompreensão de cristalização essa criatura também acabou acabou e você chega aqui e olha a resistência lá a resistência até que um dia quem sabe você vai depreender todo esse mecanismo aqui porque poder é a nossa imperfeição a antipatia demonstra imperfeição por isso que nós temos que compreender temos que compreender no seu sentido dinâmico no seu sentido passivo ah compreendi ah não esqueço não tem que ter um processo dinâmico eu não posso estar sendo simplista mas eu acho que o processo de formar uma antipatia efetiva para uma pessoa ele é construído por nós a gente efetivamente pelo uso da vontade ela é a agoração mental pela desilusão que é feita eu construo em cima disso e eu reforço uma coisa que talvez possa ser muito menor do que na verdade ela é os caprichos nossos são muito complicados se nós começamos a partir de agora a sermos menos intolerantes a sermos menos duros nas nossas concepções nós vamos notar que a vida começa a facilitar para nós isso é fácil de adotar só olhar para a gente mesmo nós temos coisa na nossa nossa psiquia que ninguém aguenta a gente mesmo não aguenta e nós queremos colocar a criatura que às vezes ela não tem nada a ver são questões puramente de concepção pessoal então se nós quisermos entender isso aqui porque tudo isso que eu estou falando parece que é um quimismo ou trabalhando no campo da física das ciências humanas isso aqui está com ressonâncias acentuadamente bonitas lindas no campo do psiquismo para o nosso crescimento consciente no campo do amor pode falar se eu consigo entender se você quer ficar só no seu relacionado com a pergunta do Laís relacionado com a pergunta do Laís quando aconteceu o retornando o raciocínio quando aconteceu da pessoa gerar essa tem uma ação que gerou a incompatibilidade eu gostaria então dizer que em cada um dos indivíduos houve um mecanismo de atração de elementos e esses elementos é que tem uma carga que dá refusão de um para o outro e quando eles se reencontram lá na frente o aspecto energético de cada um dos corpos já vai caracterizar ou manifestar essa energia eu estou imaginando que a pergunta do Laís você fala em razão de um componente modificar essa energia um componente porque eu estou imaginando que tem aspectos materiais em cada um dos corpos que gera uma tem carga energética que se incompatibiliza vou explicar vou tentar dar uma ideia que me ocorreu você pode ajudar e ajudar nos outros também e nós todos existe algo que os espíritos comentam a toda hora chamada circunstância a circunstância necessita ser valorizada ou necessitam ser valorizadas que é o poder natural o que acontece com inteligência com equilíbrio sem passividade que a circunstância apontou que não vai produzir lá nossas terras lá para poder comer então não vai com fome não vamos ter se conseguir em outro lugar pedir emprestado vamos atrás compramos devemos vamos pagar está certo mas nós temos que valorizar a circunstância então vamos dizer o seguinte existe uma antipatia esse A e esse B que são almas acentuadamente vinculadas problema é esse que a antipatia com pessoas estranhas isso não é bobagem mas nós somos antipáticos nós ficamos meio chacoalhados com os mais próximos aquele que a gente beija quem a gente abraça e a gente imita não aguenta nem orar para casa é fulano para que eu não estou para que eu não estou para que eu não estou para irritar para agastar então esses dois elementos aqui tiveram problemas sérios em outras experiências aqui de trás e vai ter que ser reunidas essas vezes como é que vamos fazer como é que vamos fazer para juntar os dois aqui que eles estão encarnados um com o outro tem que ver então o que que acontece os espíritos aí está a circunstância os espíritos analisam aqui analisam aqui e vai notar que esses dois elementos aqui atrás 200 anos atrás tiveram momentos de alta terá muita felicidade na Irlanda no outro país qualquer na área rural tinha lá uma verdade lá vinhas ou coisa era uma coisa linda então era uma lua de mel perene e a confusão criou aqui para frente então um marco uma ida para a Serra do Cipó com a turma para excursionar na Serra do Cipó e os espíritos acionam para que o B também o AB e a gente lá também a menina uma coisa na hora assim vamos, vamos, vamos chegou lá se encontrou e naquele lugar em Chá que fazendar aquela privada olhou assim falou fechou o circuito parece até uma estratégia de filme agora a situação vai complicar quando vier para a cidade Honório então quando fala da imantação que fala no livro do Espírito eu não sei vergonha eu não sei o que a cara fala da imantação para essa união na verdade não é uma imantação é uma volta à realidade volta à realidade porque a imantação não deve ficar dando passo porque a gente está passando em outra coisa tem que haver uma linha de conexão uma das o senhor Manuel o senhor Luiz sabe ele deu um exemplo muito interessante dessa revolução ele falou que uma estratégia que era dois dias de tomar fechada na rua é nem procurar nem olhar quando ele fechou olhou vinculou é verdade é como se nós estivéssemos presos por elástico e a nossa angústia está em querer afastar essa vinculação e vai nos cruzar de volta outra vez ainda não se fugir da 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 você pode notar uma coisa que são os pulos do gato a gente não está querendo está querendo está cultivando uma certa linha de resistência para o homem vocês não notaram que tem parte da expressão corporal do indivíduo que nós marcamos quando eu olho que eles quando eu olho para aqueles olhos eu vou perguntar uma castura a bala sua voz quando eu olho para a mão da pessoa quando eu olho para a mão assim é passiva tem gente aqui que estudou as posturas faz perfeitamente ao que acontece então existem detalhes três jeitos três jeitos que vem de vidas passadas esses três jeitos quando estão relacionados com a época da confusão aí que vai apertando apertando se copiar a gente perde a terra depois viria da serenidade e é por situações dessas que cria das das influências sutis que a verdade não precisa estar colado o obsessor não precisa estar colado no nível ele deu um toquezinho sutil não é suficiente para esparrar o processinho pode ter 100 pessoas reunidas você olhou assim cruzou o olhar assim por antipatia ou simpatia né simpatia porque as duas forças tem igual reação está na lei né forças contrárias se equilibram pode ser para uma via ou para outra via temos vias que se dão para depois surgir antipatia outras vezes quando alguém chega assim e fala não entra não aguenta nem me falar seu nome não aguenta mesmo me dá uma gastura e não fica triste porque é gente que te ama muito isso é claro é é porque não tem nada assim barateado tudo tem seu dimension vamos lá quem levantou a mão primeiro então o caso é a gente desativar o potenismo da essas questões que não temos no nosso organismo já não tem a potência de nem colher essas moléculas né por depração ou simpatia certo porque senão não pode ter negócio que está foda a gente fala assim ah meu anjo agora não bate o dia é mas é isso mesmo e foi trabalhado da seguinte maneira já que nós temos que falar com o triste com o evangelho instalou um processo de reação negativa corta logo não não cultiva porque o amor é cultivado e as resistências também são cultivadas quem acha que não tem que cultivar amor vai perder oportunidades valiosas na caminhada tem que ser cultivado sim tanto que Jesus falou isso que o semeador só é o semear então nós temos uma cultura do amor temos uma cultura e há daquele que não souber cultivar sofre demais ah mas está determinado se é comigo ou é comigo mesmo só aqui papo por nada eu tenho indeterminação de pessoas de iguais só fora nós não conhecemos nossa vida não então guarda aí só no cardíaco quando ele trouxe a ideia de que antibatia uma construção pessoal eu falei o seguinte porque ela é tão pessoal que nós podemos dizer que é uma criação do antifistema porque é um sistema que vigora a lei de amor que é a força creativa e só no antifistema que nós vamos perceber essa dualidade então realmente é uma criação do mundo material ela é relativa ela é sempre relativa ela é sempre relativa ela é sempre relativa ela é sempre relativa eu estava pensando aqui nela aqui foi Jesus com o meio aqui seria isso? isso é mais ou menos assim o espírito ataque chega assim um espírito amigo de autoridade e olha o maluco mental de duas pessoas e um fala assim para o outro se soubesse conquistando o processo está sendo cultivado mas em função de componentes totalmente transitórios da hora da hora circunstanciais tem que no fundo tem alguma coisa atrás de um inimigo de uma criatura antifaculada tem uma frustração uma desilusão uma falha que no fundo não é que falhou não sabe quem é o responsável? quem está acentuando isso porque não sabe compreender porque que é que ele deu um valor a frustração para aquele que ele fala acentuadamente carente exigindo que a pessoa fosse uma coisa que não era não é ainda muito interessante dá um bocadinho que vem mais gente na fila quanto mais raiva tem mais gente ama o avesso não é? na terra peraí você é o liso? eu sou o liso eu? não, eu liso eu posso perguntar então que mesmo que se está dentro da clínica dentro do espiritual a gente vai caminhando definindo a nossa alma gêmea e que no momento nós estamos para a alma gêmea dentro de Jesus estamos parando dentro desse movimento aí? tem a daria simbólica não efetiva a tendência é essa a tendência é essa maneira que a gente vai fazer uma seleção tradicional na alma espírita vai chegando o ponto em que as linhas automáticas do instinto por exemplo na elaboração da energia sexual pelo instinto sexual que é amor e expansão o que que acontece? vai havendo um processo nosso caminhando para a poligamia o processo é poligâmico então vai havendo uma exasfermação da produção dessa energia que fica acumulada como se fosse uma energia magnética comum então o problema não é acúmulo dessa energia na nossa psiquia o problema começa a surgir na descarga porque se o instinto de sobrevivência nos garante a disposição de continuar vivo que garante a bondade superior é a linha da energia sexual que é instintiva também que é o instinto sexual é que mantém a linha de inter-relação entre os seres então as cargas são naturais as descargas criam liânguas as descargas criam e vai chegar num ponto em que nós começamos a ter preferência para aqueles que apresentam determinada ou para aquele que apresenta determinada resposta ao nosso processo então o que é mecânico vai ser dentro do lugar a um processo mais sofisticado um processo mais bem elaborado etc para poder atender com o pé de todos até que chegue um ponto em que essa linha de conjugação sexual é acentuadamente alimentadora de maneira constante é preciso que efetivamente se ama mas o assunto é outro e demora para entrar nele só falar mais uma coisa de tudo isso que você disse nós poderíamos dizer que é o desejo e o padrão de expectativa alta em relação a atitude do outro o componente gerador o indicativo a expectativa a expectativa o desejo e a expectativa que ela tem e o outro não atende não é isso o outro não atende porque a expectativa da atuação pessoal não é transferível pode ser percebida então na verdade nós poderíamos substituir desejo e expectativa como amor condicional que é o amor do antissistema poder se transformar num amor incondicional só a simpatia ele circula uma energia muito mais sutil que a atipatia não bloqueia é o processo de criar ondas curtas circulando no mesmo campo em vez de tirar a barreira cria ondas curtas porque não tem o destaco isso fica bonito mas nós queremos achar que o negócio está do lado de fora resolver que é fora e é o problema agora é você por favor Nesse caso da repulsão onde a gente vê uma pessoa que não se combina com ela ou não acha nela de proveitoso tanto faz em família como em sociedade o que a gente faz? a gente se afasta dessa pessoa ou deve procurar se aproximar mais ainda? seguir as circunstâncias seguir as circunstâncias vai ter momentos em que sua linha de percepção chega a tal ponto que você é capaz de fazer um trabalho até que sacrifício para não importunar a outra pessoa eu aprendi com uma criatura desencarnada de muito tempo ligada à família da minha esposa sabe o que acontecia com ele? uma coisa que é difícil de engolir ele emprestava um dinheiro para alguém quando aquele alguém não pagava não vou passar a mão que eu posso me ver para ficar preocupado isso é um negócio difícil mas eu presenciei isso eu presenciei quer dizer a definir aonde pode chegar seria uma evolução espiritual ou seria um ponto de vista? só um íntimo direito pode dizer que era uma evolução ou um ponto de vista? mas é por aí o Emmanuel sempre fala se você tem por exemplo na sua família uma pessoa que não condiz com você não fuja dela não põe ela pra fora mas acontece mas acontece na hora que você começa só tem batido nas lenões aqui do terça-feira computar e já tem um livro mesmo nós adotamos isso tentar ser amigo dessa pessoa na hora que ela manifeste não direcionado o interesse eu sinto exemplo e tenho tentado fazer isso na minha vida a pessoa está lá sentada todo esse intervalo vir aqui da nova era pra tomar um copo eu tô com uma seita e todo mundo olha a gente vai lá devagarinho pega um copo para as águas e as coisas diversos isolados e sai de pé que ela vai perguntar se tem envelenado a águas antes de pergunta a gente está águas entendeu? então nós estamos lá com nós na sala sem televisão aqui para nós não está valendo nada mas chegou quando há uma resistência fica em pé essa fica para ainda ser mais educada mas deu um copo sabe o que eu vou estimar não tem que ficar correndo que eu tenho que sair e vai tendo gestos assim que vão quebrando vão quebrando as resistências quebrar a resistência é a atitude de inteligência de todos nós é assim que nós entendemos ele anda só um bocadinho aqui a pele é natural e eu não consegui chegar no capítulo do versículo óbvio não tem mais aqui no capítulo não aí está em cima do evangelho quando a gente conserta o discreto o que é o adversário né então quando a gente dizia que foi na faraão dos lados cada um que vê sabe que tem que acontecer de uma alta que tem que entrar a gente ver né a água né a compressão causada quer dizer facilitar o mecanismo de decisão que é a compreensão que todo mundo tem que se tirar de uma dama só então enquanto a gente tentar concentrar o outro nós vamos continuar com a química que fica econômica que a gente sente porque ela não é modificada mas quando a gente cria um ambiente para facilitar a perdão nós estamos nos promovendo a uma compreensão maior porque pedir perdão é muito mais trabalhoso e quem sabe que foi atendido deve facilitar para que o adversário tenha a condição de pedir perdão porque ele já sabe que ele errou no último ele já sabe que ele está que ele está então nós temos que criar essa essa circunstância dentro da nossa própria necessidade então o que o Emmanuel diz que a gente não deve fugir não deve fugir no sentido de consertar a si mesmo de aproveitar toda a circunstância que a vida cria porque a nossa necessidade é muito grande o processo não é fugir o problema é que às vezes a nossa presença é constrangedora que é diferente constrangedora por causa da nossa postura mental nós criamos o constrangimento das pessoas então se nós estamos constrangendo tem que ter cuidado tem umas coisas que a gente não gosta de ficar falando é quando ficar matematizando todo o sistema o amor não constrange o amor não constrange mas tem momento que você está amando mas circunstancialmente a pessoa está num espaço acentuadamente complexo quando dizemos que esse amor você está constrangendo é esse amor condicionado mas acontece que muitas vezes nós aproximamos das pessoas guardando uma 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 torcida na nossa personalidade você vai ter que me engolir não é o tempo eu estou falando da nossa postura pessoal então estamos falando para o acontecimento então nós queríamos dizer o seguinte isso é bem de legis e não queremos fazer um negócio muito amarrado quando eu falei da água sabe o que às vezes complicou a vida lá de trás quando a água deu certo é porque o problema derrubou a água lá de trás então quando nós acertamos o componente básico é uma empatia que tem que usar os mesmos sistemas então foi pela água certo que às vezes nós criamos uma confusão lá de trás e a água hoje pode se encarrar profundamente ou então não é isso não é? não sei se você está entendendo qual é que é o maior antídoto para quem gosta de espancar ou gostava de espancar apanhando dando passo os pacistas que são os mórrigos tinha a mão nós temos feito cada coisa com essas mãos só Deus sabe nem relaciona para não complicar mas essas mãos tem feito coisas ah eu nunca bati mas pegava na pele escrevia cada coisa já foi queimado já foi destruído pelas traças sei lá foi carnaval ah não foi não já foi você está com o clichê na sua cabeça e as bobas que escreveu então na parte usando a mão então é por aí que nós vamos chegando nos pontos e são ervas com semente elas também acham que na realidade vai havendo reproduções e quando é que ela vai chegar a dar o fruto? o que você está te dizendo tem a perseverança nos pontos que o dar fruto pode ser dado mas o produto nós vamos analisar aqui efetivo não é dar fruto não ele dá fruto com semente sobre a terra porque aí ele reproduz o que é dar o fruto com semente? é quando você dá uma cesta básica para alguém e essa cesta básica vai saciar a fome daquela família daquela criatura ou que é responsável os filhos às vezes nem sabem onde vem mas a mãe que está sofrida te olha para você e deu uma coragem enorme não alimentar com aquilo ela vai sentir uma alimentação íntima psíquica para sair da situação e vai envolver-se irritações suaves que poderão levá-la a uma solução isso é produzir com semente é fruto com semente sobre a terra no campo interativo quem falou aí é você o que é isso? quando você começou a discussão o limite de tudo aí a publicação os elementos que o pensamento divino usa para criar são os mesmos que nós somos confiados só que a criação de Deus o Pai do misericórdia se projeta para o infinito e para a imortalidade as nossas criações são transitórias no tempo mas são criações também porque por exemplo quando vai falar lá quando a gente vai falar de André Luiz que os exercícios para uma situação negativa e quatro positivas são os atendimentos tipo Deus é um inferno ou ele vai se preocupar não, não essa parte não essa parte é a criação das presas espirituais sobre a sua terra do próprio Criador então são criações que permanecem para o infinito para o futuro neste mundo é outra coisa as nossas criações são relativas a sempre você põe qualquer coisa na cabeça depois você realimenta aquilo você acompanha esse quadro e permanece ou essa paisagem permanece se você faz de pensar ela vai estilando até que isso apareça recebendo um lugar a outras criações lá de cá quem foi que é a hora tem outra palavra eu peguei na obra da nossa que é a três que é a sua qual palavra você vai começar que nossa linha de relação ela vai ficando mais pronta de acertos na medida que você entenda que você tem que confiar em todo mundo mas na intimidade você não pode confiar plenamente em ninguém então quando você pode confiar em todos não você fica no verdadeiro porque não é de balboa você não teve seu lado de casa pulando não posso confiar então você fica isolada no universo tem que confiar você tem que ter a inteligência de conceder a cada criatura aquela linha aquela dimensão que ela pode abranger então você tem na sua hora da pessoa você pode falar o seguinte eu preciso de você amanhã aqui às sete horas aí você olha em quatro pessoas essa aqui eu sei que não vai não é essa aqui eu não posso contar? pode e ela vai chegar na hora de chamar para o morrer as outras três pessoas já sabem que eram suscetíveis de falhar porque você tentou compreendê-las ou se você falar com as três assim eu não vou falar para vocês me procurarem de sete horas porque são instantábeis aí quem me pedou a falência para você você não está compreendendo o grau o patamar das pessoas então nós temos que compreender que a falha que a pessoa demonstra Beatriz nós temos uma visão disso eu fico muito entristecido com o meu quando eu ouço uma mentira e vou mas estou cansado de conversar horas que as pessoas sabiam que é só fantasia mentira pura mentira que cura é a fantasia dela que talvez nela você consegue puxar alguma coisa que ela convoca então ouvir mentirosos ou em verdade ou criaturas que manifestam que não falam isso nós temos nós estamos num mundo que é cheio de dificuldades nós temos as nossas fragilidades agora é muito agradável quando nós como diz Emmanuel que o ouvido que ouve sintoniza a boca que fala então se eu também tenho mania de mentir contar fantasias histórias que me lê eu vou entrar em qualquer história e vou sair por aí achando que a verdade é absoluta então você tem que ter essa noção no campo conjugal no campo conjugal aqui tem o A e o B como é que esse A pode querer que esse B se ajuste a um plano da sua ótica que ela já conquistou se ela sabe que ela tem tendências frágeis no campo da pessoa nadar você tem tendências aí no campo do sexo que ele tem uma uma vontade frágil ela queria investir numa criatura e ela achava que você tinha que ser legal com ele tinha que ser sincero e fiel mas sabia que ela não tinha condição para isso porque todos estão em ilha para desastres então seria meio que a tensão na medida que a gente vai avançando para os mundos superiores nós vamos notando que vai havendo um fechamento desse circuito por quê? vai havendo uma consciência nós estamos aqui por afinidade não por sintonia de interesses aqui nós estamos lidando mais em sintonia que afinidade aqui nós vamos se unindo para um plano de afinidade ou seja de uma interação dos valores de um e do outro que são confiáveis mas isso só quando nós fizemos merecimento não estou desanimando vocês não nem querendo dizer que só dá gente complicada de volta mas é preciso saber que isso aqui tese tese aí a gente quando a gente está querendo que o outro se ajuste ao nosso modo de ser a gente está querendo não é fortalecer as nossas tendências e encobrir as nossas eficiências porque se estamos aqui em quase para evolução quase que todos passam no mesmo nível e a gente está sempre vendo defeito no outro e querendo que o outro modifique a gente está querendo mais fortalecer as agentes pode acontecer isso acontece mais é o que a gente mais vê por isso que nós somos chamados a entender lá o que está na prece do pai nosso nesse junto a vossa vontade antes que é nós os que têm progredido muito têm tentado ajudar a consciência Mariana eles dizem assim eu não sou mais dono dos meus valores a gente acha que a gente perde a personalidade não perde não não perde porque normalmente esses que adotam isso não sou dono de mim com a mercê do que vem ele faz tudo o que ele quer consegue tudo o que ele quer quando você começar a notar que você vai conseguindo aquilo que a gente quer não é isso? a gente vai ficando cada vez mais aberto em aquilo que vem para nós aquele que cumpre aquilo que vem ele fica com sinais abertos para atender aquilo que ele quer eu não sei se ele entenderam isso não é fácil não isso é uma conquista vamos ao nós já conquistou isso não estou sabendo que é por aí porque na realidade nós somente vamos ter aquilo que nós efetivamente desejamos nós se souber cumprir aquilo e o que entende mais do que nós deseja para nós é isso que o Paulo quer dizer quando é fato do ele que vir mas o Cristo exatamente agora o Paulo chegou ele vai faltar amparo para nós a nossa grande posição o Lourenço a nossa sintonia de equilíbrio está em acertar o fluxo da maré o fluxo das ondas certo? não que a gente comece a ajustar o nosso coração aquilo que representa o contato superior fica tudo mais fácil e outra coisa as grandes soluções as grandes soluções de nossas dificuldades em todas as áreas se na área efetiva na área profissional na área familiar na área social onde quer que seja as grandes soluções que naturalmente as grandes dificuldades e grandes problemas não fomos nós não fomos nós que resolvamos não eu por exemplo as grandes não fomos resolver eu lutei intensamente para resolver mas me pergunta como é que foi não porque a solução veio de lá e tem algumas e vocês todos analisem isso você pagou? paguei de onde eu digo? você roubou? não deixou de pagar alguém que te prestou? também não mas como é que você fez? não sei quando isso começa a surgir na nossa vida é sinal de que nós estamos cumprindo a nossa paz e sabendo que lá reside as soluções que nós fomos em medicina sem saná-las queria voltar na proposta da Beatriz voltar a ter confiança no outro desde que você trouxe a pessoa não muda de um momento para o outro e na nossa proposta de voltar a ter confiança muitas vezes nós estamos querendo que essa confiança seja simplesmente um retorno a nossa expectativa sem dúvida sem dúvida você foi em cena então quer dizer nós voltamos aquilo que era negando a realidade do outro que não lhe doem nada nós temos duas formas para poder exemplificar isso aqui tem aquela forma dois elementos estão em conflito estão querendo uma pacificação mas ainda não postura transitória contra a casa esse fala para isso aqui eu quero que você seja assim 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 sabe você resolve pode contar agora esse aqui eu quero que você seja assim 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 está de acordo pode contar e você brinca para curto prazo entendendo sensão curta agora a posição de quem está amadouro fala pra mim o que você pode me oferecer entendendo para ver se a gente pode eu vou fazer isso pensa bem mas a gente tem de tempo se você poder reformular tudo o que você falou fechou aqui o que ele pode dar e esse aqui analisa sabe que aguento o que ele vai falar o que ele vai fazer entenderam agora que é conjugação de esforço com a visão do futuro sabe uma coisa dá para levar ele está com o amparo do homem qualquer que está preparado é como dizem o que é tratado não é fato e é aqui é o patro é o patro esse vale mais que é o contato assinado porque esse é um assinador intrínseca no psiquismo de cada forma eu não sei se vocês estão entendendo não é fácil nós ficamos lembrando eu fiquei lembrando aqui no meio em todo esse assunto desse embate como o senhor trouxe agora das ondas quando uma criatura já consegue sentir essa situação está pesado está difícil mas eu tenho algo dentro de mim que já não está mais permitindo que eu continue ali no meio daquele contato porque eu fiquei lembrando aqui quando lá nas obras de André Luiz que determinadas criaturas saem desse tipo de situação e aquele que ficou ali brigando sozinho ali do jeito que quis e quando ele acorda a gente percebe que a espiritualidade tem que ir longe buscar o outro que já está lá na frente caminhando para voltar para trazê-lo ali esse ponto é o amor cobrindo a multidão de pecado é o ser olhando e falando assim ela não deu conta mas eu vou esperar quando ela puder eu volto porque o senhor disse mais cedo assim somos nós não querendo estar de frente com aquilo mais quanto a esse recurso que a espiritualidade adota essa vinda desse ser que está em desligo com esse esse aqui está complicado buscar esse aqui para dar uma força é uma injeção de ânimo de coragem de propósito que pode calar fundo nesse coração e operar verdadeiras alterações no psique mas por enquanto é o amor que está cobrindo a multidão de pecado o amor que trova o multidão de pecado é essa soma com as disposições realizadoras desse espírito que vai deixar ficar debaixo das pressões psicológicas sofridas e doloridas dele para partir de um plano operacional de um amor porque todas as nossas vidas da misericórdia divina querem que nós servamos saná-las por um plano operacional muito bem no amor muito feliz então isso acontece muito porque nós somos todos espíritos que são capazes de penetrar o terreno dentro de nós e falar vai para aqui contigo então isso é um momento em que nós entendemos que muitos dos nossos planos de ação dependem de uma linha dualística são dois um só que tem essa isso que de algum modo isso que de algum modo homologa para os nossos corações a famosa o famoso desafio das almacenas ninguém está só no universo então nós vamos estar nesse detalhe não pararam isso aqui é uma forma ninguém está só no universo é alguém agora só que nós não podemos ficar numa dualidade fechada a questão de não ver que estão os pedidos com dois então nós temos conexões aqui e conexões mesmo sábio onde começa a intensidade tem que intensidade mas que existe isso ou isso você está compreendendo a linha um pouco para conversar pode ficar um pouquinho em cima do muro pode aliás em cima do muro você pode usar o desconfioma pensar analisar estudar e em cima do muro você pode chegar até mais tarde já pode sair também eu também sei pode evoluir o risco eu estou dentro do contexto que eu vou falar para eu começar a começar a entender eu posso pegar esse fim quando eu começo a me sentir mais pacificada e colocar esse pacificador dentro do que me adulto saiu com todas essas minhas situações ainda complicadas dentro desse movimento do celerador o sim e sim não não para mim é ponto de referência de evolução mas quanto mais você particularizar esse sim e não não mais você se perde o sim e sim e não não é tão profissional conceitual de vida é o estou ou não estou com ele entendeu no campo global você particularizar você não acha a caminha o menino eu dou esse exemplo certo aqui o menino chega perto da mãe e fala você vai me partir um bombom não não ele repete não eu estou aqui não passa um dois três dias mas passa não forte também está o sim e sim não não aí é confrante que funciona não porque no primeiro dia ela fez que pedir o bombom na outra que diz o almoço outro dia ele pediu duas da tarde três horas que não sei não sabendo o bombom quer dizer nós não temos uma visão do que orienta os que conhece ora por que que é porque o sim e sim não não dessa mãe consciente é porque eu tenho que zelar certo com todo carinho pela educação dela então é a consciência que nós temos é a consciência que eu defino porque no campo didático da experiência diária você pode falar assim uma hora para mim e você vai notando que o povo é inteligente nessa volta sabe a sua personalidade porque ela diz isso aqui por que que não deixou agora e deixou outra é coerência é coerência eu não sei se aqui eu poderia indicar que é um fechadinho de ciclo porque produz a terra aí é algo que já da parte da criação você tem que produzir aí eu não consegui não sei se essa comparação tem lógica porque se dentro dela tem alguma produção final seria aqui a semente lá na parábola a semente é a palavra e a determinação divina aqui é é que seja boa né e viu Deus que ela é bom você vê alguma relação lógica sem dúvida alguma nós temos que ter primeiro um ambiente para semear e o ambiente está nessa proposta mental é que organiza que trabalha a terra para que a semente possa semear então isso nós temos que fazer nós temos que semear de qualquer maneira não é assim não nós notamos que há uma coerência para que a erva verde pudesse surgir aqui não foi toda a criação do homem no início que o Deus do céu já aterra a terra assim a água etc aí sim criou o ambiente por isso que no campo espiritual nós temos que ter essa visão que nem tudo está preparado para fazer as vezes nós fazemos um plano aqui na casa para poder fazer uma coisa ou adotar uma iniciativa que está extemporânea não falta isso ou o que os fatos surgem muitos anos depois e não sabe porquê porque nós não temos não penetramos nos dispositivos da bondade da inteligência divina então nós temos que adotar isso inteligência sem ter o que que é isso você vem de casa tem alguém lá um ou outro e você sabe se você tocar o evangelho segundo o espírito escritivo na mão dela é extemporâneo vai ter conflito especialmente quando a pessoa é muito sensível muito presa em determinadas posições você por exemplo até para poder implementar um regime de aprendizado mais rígido a gente tem que ter uma certa capacidade de administrar porque tem muito espírito que aprendeu que não podia fazer aquilo e fez entra em depressão entra em depressão e as vezes nós erramos naquilo que nós aprendemos dez vezes e nem temos em depressão porque nosso psiquismo ainda está preso e nós temos uma visão disso então tem que ter cuidado dessa semente aí porque tem a hora semelha a semeadura ela tem que obedecer determinados critérios porque Jesus definiu o que? não lançar as coisas nascentas aos cães nem lançar as cargas aos pobres o que que é isso? eu utilizo essa expressão lançar as cargas aos pobres quer dizer sai quando você vai semear e que tipo de semente acaba só as vezes a semente para uma criatura para se dissipar não é um grito não é um grito não é um grito não é um grito o outro você vai falar que chora o dia todo você vai falar o que você trouxe esse aspecto desde essa evolução primária lá é óbvio que dentro desta linha fala nós comentamos agora há pouco a Lenice que já entrou no comentário é que nós temos aí o determinismo quanto mais simples o ser mais vamos dizer tranquilo se faz mais tranquilo se faz o processo do aprendizado porque entra todo mundo uma linha na volta todo mundo entra na fila assim que funciona então você tem um grupo de alunos tudo aquilo todo mundo por aqui vai chegando todo mundo lá aí começa a surgir alguém um dessas crianças que se desvira o que acontece fica teto com o Ricardinha esse menino ele é liberativo qualquer coisa pula fora aquele está fugindo do grupo aquele não está mais no determinismo do monitor vocês estão entendendo porque ele está distônico ele está em distonia com o grupo então quanto mais agrupado na retaguarda mais fácil o processo porque ele é determinista depois é que vai confitando o exercimento do que ser melhor para explicar vamos pensar então vamos voltar nisso semana que vem porque o tempo vai estar no final pode falar quando você falou que o nosso povo precisa do do pé do cálcio então você me ajudou o raciocínio tem que pensar na imensa sabedoria de Deus ele concentrou os três reinos da natureza no nosso corpo humano e dando ao nosso espírito a faculdade de reinando nos três reinos da natureza buscar o reino espiritual sem dúvida é que mostra exatamente esse ângulo mais alguém quer falar porque eu tenho que eu tenho eu estou pensando aqui talvez nesse momento que a gente vive aí nessa busca para entender é o nosso caminho é interessante a gente pensar naquilo que a amiga falou do Paulo é ama trabalha espera e perdoa talvez seja boa nota aí ama espera trabalha e perdoa trabalha e perdoa exatamente é ter muitas tem muitas ciomas muitas normas né que a gente vai notando que temos que nos adaptar e trabalhar buscando formalizar essa postura nossa dentro de uma linha repetitiva do dia a dia se vocês querem vencer muitas dificuldades é assim que nós vamos nós fazemos o seguinte vamos identificar nossa maneira de falar toda a pessoa meita coisa tá tudo bem tem exceção desse frio desse calor dessa política não é assim que nós falamos fica naquilo tudo que fala com ele fala política não é política sabe naquilo a fim de amanhã eu vou me policiar o que vocês acham não é assim não é que ele vai falar chega a nascer ah eu não estou aguentando essa política não estou como é que estão as coisas ah só porque eu não estou no tom quer dizer vamos mostrar um processo inteligente sem cansaço natural porque é assim que nós vamos ficar mas nós estamos querendo fazer vamos dizer lances megalomaníacos e ficamos querendo usar a mesma instrumentalidade do ontem que se foi vamos tentar assentar podemos encerrar mais alguma pergunta vai de novo sem aniversário saindo da vida e a atenção de quanto a paciente na família ou minha igreja estamos descemos a oportunidade de te avisar o negócio continuado de ampliar os nossos pacientes de consciência para acessá-los as lições implícitas nas experiências do dia a dia. Permita, Pai, que as luzes do alto nos auxiliem a perceber e discernir com validade os pontos indispensáveis à nossa libertação espiritual. E ainda suplicamos, Senhor, o contarecimento da nossa vontade, o equilíbrio, a serenidade indispensável para que as nossas respostas à vida se prendessem e, efetivamente, o nosso aceito crescer em luz. Volvemos neste instante dos pequenos regulados a este trabalho de quanto devem estar esta manhã que também eles podem receber a atenção desta hora. O que acontece? O que acontece? O que acontece? O que acontece? nós gostaríamos de falar para vocês que na semana que vem nós vamos falar neste versículo 11 já definindo que parece que um desvia hoje a nossa atividade, mas o outro não. que nós queremos utilizar a linha no campo biológico para trabalhar os clichês da vida mental. Fazer uma associação disso para encontrar caminhos que nos ajudem na grande empreitada. Muito obrigado. Quatro, valeu e até a semana. e até a semana. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.